E aí Matheus, bom dia hoje. Eu peguei aqueles produtos que você me mandou, do solo bico. Fiz uma cauda separada, fica na folha. Eu resolvi fazer uma experiência e olha o resultado, Matheus. Aí depois eu vou te mandar um melhor aqui. Foi jogado tudo na folha. Aí Matheus, caí no uniforme mesmo, tá? Ficou top, fica na cauda, tá? Olha só, cara. Olha. Olha, Matheus. Nossa, lá no fundo pegou bom, hein, cara? Não pode? Caindo bem, Matheus. Olha, top, top, cara. Top, top, top. Tá? 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 Legenda Adriana Zanotto